A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Menurut saya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, bahwa seperti yang kita rencanakan, lombak kuliner ini diikuti oleh 56 sekolah seprovinsi Bangka Blitung. Então, ele tem que fazer o tema de comida khas do Bangka, Belitung. Então, ele quer me comunicar, quer me conhece, como produtos nusantarais, literais budais. Então, o que é o que é o que é? Seja full, toda a SMA se provisca, talvez seja o que é o que é o que é o que é? na escola masing-masing, mas em todo mundo, mas em todo mundo, em todos os lugares, para o culinário. Para o almoço, então, já está muito tempo, a fazer o almoço de aprendizagem porque há pandemia, e aí, Kemudian inginlah sekolah-sekolah itu, apa nama, ingin yang selama ini terpendam, selama ini kita belajar di rumah saja. Kemudian kita belajar sifatnya di sekolah. Melalui kegiatan ini kita bisa belajar secara merdeka, mengekspresikan, yang hobinya bisa masak kita tersalurkan, sambil tetap. Legenda Adriana Zanotto